Música Fica chapada enquanto não te soca Soca Princesinha da açúcar Vinda por uma louca Fica chapada enquanto não te soca Fica chapada enquanto não te soca Luciano C.B. Um mural de Fenecina E ao Rio Sabe o que quer Por isso que ninguém se estenta Menina safadinha gosta de fumar os mecs Seu queira de olem Por rumo da zona lenta Gosta de usar loló Gosta de bá fora a lança De dança peca e bola por lá E dança peca e bola por lá E dança Gosta de usar loló Gosta de bá fora a lança De dança peca e bola por lá E dança peca e bola por lá E dança Se é império do sol A galera dança Fica chapada enquanto não te soca Fica chapada enquanto a noite soca, soca, soca Fina por maluca, Fica chapada enquanto a noite soca Fica chapada enquanto a noite soca, soca, soca Sinta o peso, vou pensar, e a qualidade da império do som Joga a vida hoje toda pra chamar atenção Falou que quando amanhecer quer ir embora comigo Sussurrando no meu ouvido que eu adoro te dizer Então vamos pra Minha Rave no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá em nós O massa sobe, ele enlouquece Falou que nunca esqueceu as meninas das mulheres Então vamos pra Minha Rave no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá em nós O massa sobe, ele enlouquece Falou que nunca esqueceu as meninas das mulheres Princesinha da Sucre de Mato Acesse o canal da Império do Som no Youtube E em suamusica.com E curta o melhor do reggae Música Música